Chegamos no reino. Tava fácil para ser verdade. O que você quer aqui entidade maldita? O que você quer eu tô fazendo aqui? Eu não deixar vocês pegarem esse poder. Quero ver então. Eu sou Sino Sem Ninguém. Tava fácil para ser verdade. Consegui. Agora vou me passar. Ah, esqueci o homem sem vigor. Derrotamos todos, e o covarde fugiu. Peguei o poder, agora vamos voltar.